É muita fila ainda aí em Pinheiros. Do lado esquerdo, nosso Edu vai botar as imagens da confusão lá na Paulista das pessoas tentando entrar no ônibus. Pinheiros, ali com... as pessoas vão entrando com tranquilidade. Imagem do lado esquerdo recuperada da Paulista. Confusão. Meu Deus, mas que... hoje é quarta-feira? O pessoal tá brabo, viu, Bate? É, imagina só. Claro que tá, Bernardo. Eu fico imaginando agora com a aproximação do Carnaval. A partir de amanhã muita gente já viaja. Sexta-feira, então, nem diga. Tem os desfiles que vão parar a Marginal do Rio Tietê. Olha só, do lado esquerdo, olha lá. A hora que o Bernardo tava... abre o microfone do Bernardo dessa hora. Algumas mulheres tentando se proteger. Olha a expressão de... olha, de dor e de medo também dessa moça aqui no meio que tá tentando entrar. O rapaz tá atrás dela tentando não apertar. Olha aí, olha aí o que o povo passou agora há pouco. Pinheiros não tem registro de confusão, mas há uma aglomeração de pessoas muito grande ainda. Uma grande aglomeração de pessoas. A Companhia de Trânsito de São Paulo já tem alguma operação aí especial pro Carnaval. Vai lá, abre o microfone do Bernardo aí. ...de ficar esperando duas horas pelo ônibus. Fora o que esperou dentro do metrô, da plataforma, ter que sair forçado. Vergonha, os gritos aqui em volta. E agora o Jamar Tavares tá aqui, ó, mostrando com exclusividade essa entrada aqui no ônibus, a porta lateral. Algumas mulheres tentando se proteger. Olha a expressão de... olha, de dor e de medo também dessa moça aqui no meio que tá tentando entrar. O rapaz tá atrás dela tentando não apertar. Eu vou com o Bernardo Armani ao vivo. Olha lá o povo fazendo sinal de negativo ali em Pinheiros, ó. Também não é por menos. Não é por menos. É muita gente com problema pra voltar pra casa. Não é por menos.